O parlamento catarinense homenageou 25 personalidades que contribuíram para tornar Mafa um dos mais importantes municípios da região do Planalto Norte. Com uma população de aproximadamente 52 mil habitantes, segundo dados do censo de 2010 do IBGE, a cidade cresceu economicamente nos últimos anos. Nesse momento de 100 anos, Mafa vem passando novamente por um momento muito forte de crescimento econômico, com muitas empresas se instalando, sendo destaque nas rodovias, ferrovias, uma empresa alemã de automobilística, de chicotes e fios eletrônicos se instalaram no município, a Souza Cruz está com grande investimento também, e a BR-116 cortando a nossa cidade, onde já foi aprovado o projeto de duplicação. Isso faz com que as empresas venham a procurar e se instalar na nossa cidade. A cerimônia de homenagem aos 100 anos de fundação de Mafa contou com a presença de autoridades, empresários e moradores. Os deputados estaduais Darcy de Matos, do PSD, e Patrício Destro, do PSB, que representam a região norte do estado na Assembleia Legislativa, também presidiaram a solenidade. A terra de pessoas trabalhadoras, de pessoas acolhedoras, Mafa é muito importante para Santa Catarina, é uma cidade de polo do Planalto Norte do estado, e por isso nós estamos aqui, para através dessa sessão solena, prestar homenagem aos 100 anos de trabalho, de história e de conquistas da cidade de Mafa. É o mínimo que a Assembleia pode fazer para um município tão importante, não apenas para o Planalto Norte, mas para o estado, né? E Mafa, nesse momento, é um dos municípios que mais cresce também e mais recebe investimentos. Haja vista a vinda agora de duas grandes multinacionais, que estão abrindo muitas oportunidades de emprego. A solenidade foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Silvio Drevick, do PP. Um reconhecimento da Assembleia Legislativa, em nome de todos os parlamentares, oferecer esta sessão solene, que certamente será marcante para a história de Mafa. Nós parabenizamos o município de Mafa pelo centenário e o nosso muito obrigado.